A Volkswagen vai investir R$ 16 bilhões até 2028 no país. O anúncio foi feito durante visita do presidente Lula à fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. A Volkswagen anunciou que vai dobrar os investimentos no Brasil. Serão R$ 16 bilhões até 2028. E com isso, a marca se torna a montadora com maior investimento no país no período pós-pandemia. A decisão de aumentar a aposta no mercado brasileiro veio depois dos bons resultados alcançados no ano passado. A fabricante registrou um crescimento de 29,5% no volume de vendas no país em 2023. O anúncio acontece aqui na unidade Anchieta de São Bernardo do Campo. Essa é uma fábrica cheia de simbolismo porque foi a primeira da Vox fora da Alemanha e marcou o início da expansão global da companhia. Na inauguração, em 1959, o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, visitou a fábrica num fusca conversível. Em 2003, quando a Vox fez 50 anos no Brasil, o presidente Lula e o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, repetiram o gesto. Hoje, como presidente e vice-presidente do país, Lula e Alckmin atualizam a foto histórica e colocam um novo desafio para a indústria nacional, o da sustentabilidade. A mobilidade verde e com previsibilidade o mover vai até 2028, neste ano, 3,5 bilhões que o governo vai reduzir de carga tributária para as empresas poderem descarbonizar, poderem fazer inovação, investir em recursos humanos, na capacitação e poderem crescer ainda mais. A Volkswagen é a maior produtora de automóveis do Brasil e já fabricou mais de 25 milhões de veículos. Os investimentos feitos aqui têm um grande peso na geração de riqueza e de emprego na indústria automobilística. José Raimundo tem 54 anos e trabalha na montadora desde os 27. Ele ficou animado em saber que o setor receberá um novo ciclo de investimentos. Estamos em uma fase de crescimento, mais uma vez, vendendo bastante produtos e a gente está aí, produzindo cada dia mais para que possamos suplir esse mercado aí. É a quarta vez que Lula visita a fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo como presidente da República. A última foi em 2010. De lá para cá, muita coisa mudou, inclusive a cara do chão de fábrica, onde as mulheres já não são uma exceção. Eu espero que cresça mais ainda, porque eu acho que a gente sempre tem a acrescentar alguma coisa. Às vezes as pessoas acham que as mulheres não são capacitadas para fazer as coisas, mas elas são. Tanto que a gente faz as mesmas funções que os homens aqui. Temos as mesmas capacidades, né? E a tendência é que mais mudanças aconteçam. Até 2028, a Volkswagen projeta o lançamento de 16 novos veículos, incluindo modelos híbridos e 100% elétricos. O foco é caminhar rumo à descarbonização das quatro fábricas da montadora no Brasil. Agora é hora da gente começar a colher. E eu fico extremamente feliz de vir à Volkswagen ouvir o anúncio de um investimento de 16 bilhões de reais para até 2028. Mas não é só a Volkswagen. O setor automotivo do país está anunciando 41 bilhões de investimentos, porque as pessoas voltaram a acreditar nesse país.